Nesse fim de semana, teve o vestibular unificado da UFSC, IFSC, UFC, todo mundo junto. 26 mil vestibulantes inscritos para a prova, abstenção de cerca de 26%. Um percentual bacana comparado com outros anos, onde houve muito mais gente que simplesmente não apareceu para fazer a prova. É uma boa notícia. Filipe Croce vai trazer mais informações agora. Os dois dias de provas foram bem movimentados, com vários locais onde os estudantes puderam mostrar o seu conhecimento e assim concorrer a uma vaga para o ensino superior. É claro que aquele apoio da família é fundamental. A Jane veio de Maceió com o filho Gustavo, que pela primeira vez prestou o vestibular aqui em Santa Catarina. Eu acredito que vai dar tudo certo. A UFSC tem um dos vestibulares concorridos e bem difíceis. Ele está testando o nível de conhecimento dele. No sábado, as questões foram sobre a primeira e a segunda língua, matemática e biologia. Já no domingo, sobre ciências humanas e sociais, química, física e a redação. Os vestibulandos dividiram opiniões sobre a complexidade das provas. Foi difícil, foi difícil. Achei que seria um pouco mais fácil, mas esse ano foi bem puxado. Primeira vez que eu faço o vestibular da UFSC e achei cansativo, prova pesada. Foi de boa, foi até tranquilo, mas tem umas questãozinhas assim que é meio pegado, né? Eu pensei que ia ser mais difícil. Mas eu sou a treineira, estou no segundo ano ainda. Foram mais de 26 mil alunos inscritos e a abstenção foi de 26,2%, o que corresponde a 6.827 candidatos desclassificados porque faltaram a pelo menos um dos dias de prova. O índice é menor do que o registrado na edição passada, que ficou em 29,1%, conforme informou a Comissão Permanente do Vestibular. São 6,7 mil vagas disponíveis em 200 cursos, aqui na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, no IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina e no IFC, o Instituto Federal Catarinense. O resultado oficial sai no dia 10 de janeiro de 2024, mas o gabarito já está disponível no site oficial do vestibular.ufsc.br. Se você passar, qual instituição você quer e qual curso você quer fazer? UFSC e eu quero medicina. Eu vou fazer direito aqui na UFSC mesmo. Eu quero cursar odontomedicina. Tecnóloga, né? Bem interessante. É uma área que eu estou gostando e estou querendo fazer há bastante tempo.